Oi, gente! Sabe essas camisetas aqui, ó? Regatinhas coladas no corpo? Me perguntaram se a gente dobra igual camiseta. Ih, não. Vem ver como é. A gente vira a parte da frente da regata pra baixo, pega as alcinhas, dobra por cima da regata até a altura da cava. Agora, a gente vai dobrar ela em três partes. Pega a lateral e dobra até o meio. Pega a outra lateral, vem por cima dessa até o meio. E agora, a gente vai envelopar. Pega a parte da bainha, e sempre da bainha, eu vou explicar por que depois, dobra até o centro. E nesse primeiro espaço aqui, a gente coloca o que sobrou da regata. A gente envelopa a regata. Essas regatas, geralmente, são de tecido molinho, desmancham muito fácil na gaveta. E dessa forma, elas viram um pacotinho, ficam mais firmes e não desmancham tão fácil. E por que que eu falei pra começar pela bainha? Porque tem regatas que tem essa renda na bainha, como essa aqui. E fazendo dessa forma, a renda fica aparente e mais fácil na hora de identificar, na hora que for pegar a regata. E como que a gente pode guardar essas regatas? A gente pode guardar, sim, em forma de arquivo. E aí, olha, quando a gente pega uma, as outras não se desmancham. Essa é a grande vantagem do envelopamento. Agora, se você não tiver altura, você pode guardar, sim, em forma de cascata. Elas continuam visíveis, né? Ou ainda, você pode guardar numa colmeia. Olha aquela de renda. Pode guardar na colmeia, fica legal também. Espero seus comentários. Tchau, até breve!